É samba, e o seu nome é Tokix? Já, Mocota. Tokix? Tokix, da New Game Produções. New Game Produções? Já. Ok. Olha, eu estou feliz, mais uma vez, o que eu digo, digo para ti, porque a samba está vindo, sim, senhora, agora com muita força. Já a semana passada tivemos convidados que vieram do município da samba. Tibroto. Tibroto e o outro... Eram quatro, praticamente, entre o Rocha Pinto e a samba. Sim. Olha, e temos aqui mais um artista do município da samba. Aleluia. Isso é bom, para não ficar só com Viana, Rangelica, Zenga, afinal de contas, samba também aqui. Também falta marcar a presença aqui o Sambila. Sambila, que está um bocado demecido, os artistas também precisam de vir aqui. Bem, vou falar com Tokix. E a Mocota. Nas calmas. Nas calmas. És muito novo, não é? Assim, em termos da música e o estilo Kudur, não é? Novo, novo. Já é aquela, a base. Estou há dois anos. Dois anos, já. No Kudur. Novo, novo. É novo, é novo mesmo. Ainda estás, há muito caminho para seguir. Para seguir, assim como o patamar do Kudur está-se bem. Já. Ainda falta muito. Não, mas é para se calhar, às vezes o sucesso vem, então, quanto menos nós esperamos, Estás a ver? Estás a ver? Estás a ver? Está. O Kudur já passou aqui no área, está aí com muita garra, o pessoal toma nota de lá em casa. Estás a ver? Estás a ver com o Tokiks e Tokiks, o seu nome artístico, não é? É, o meu nome artístico, sim. Não criaste nenhum nome, porque geralmente... Até que esse nome veio, tipo, eu estava na minha rua, apareceu um puto do Prenda, do Prenda e tipo, o nome dele era Dixi. Dixi. Nós, entre escamas, assim, aquela de formar, assim, staff, não sei o que é. O meu nome é esse, o meu nome é esse. Possei logo, Dixi. O que é o que eu vou dar? Dixi, meu nome é Toy, Toy, Tokiks, não. Também caiu já, Tokiks. Bem, bem, espera. A sua graça, o seu nome de identidade ou o nome que os seus pais te deram, como se diz? Toy. O nome de casa, diz assim, não é? Sim. O meu nome de casa, assim, quer dizer, ele está a dizer o meu nome. Da família, lá em minha casa, chama-me Toy, e Toy Japoto Kiks. Sim. E como é que está, encarar os teus pais, quando entras no mundo do Kuduro? Estás há dois anos e tudo mais. É pá. Uma dor de cabeça, se chatearam? Não, não se chatearam. Abandonaste a escola? Não, não, não. E estás mais no Kuduro, como é que é? Tipo, eu faço o Kuduro, mas vou também para a escola. Estudo de manhã, de tarde, se tem um... algo a fazer, faço, e depois vou para o estúdio, se dá para gravar, porque eu também, além de cantar, produzo. Ah, tu também produzes. Já. Os teus beats, você é que produz? Nem todos os beats, eu quem produzo, mas tem alguns beats que já produziu, que alguns pessoal de lá em casa conhecem e já tomam providência. Ok, ok. Oh, o teu Kix, qual foi a primeira vez que foste em palco? O que tu lembras mesmo? É tipo, estava te empurrar, vai, vai. Ai, ai, deixa ainda rezar, deixa concentrar. Ai, quero beber água. Espreitas um bocadinho na cortina, vezes o público. Foi assim? Até que eu não sou muito daqueles medrosos, assim, em palco, porque o pessoal mesmo sabe que quando eu estou na casa é barulho grande. Mas então me conta essa história, como é que foi? Tipo, a primeira vez que eu estava em palco, que se bem me lembro, foi na samba, aqui embaixo, quem descai para o antigo controlo, sim. Ok. Eu estava, fomos para lá, já 18 horas, 18 horas, estávamos lá, então, tem muita agitação, vibração, não sei o que. Mas tu apareceste como? De repente, alguém te chamou, porque tu já sabias que estava no cartaz para cantar? Já estava no cartaz, o pessoal, tipo, tomou dota do Toque X, e tipo, o ver se não é bom, não sei o que, vamos limitar a tua aí, primeira vez. Como é que foi? Entraste? Entrei, aplaudiram-me, não sei o que, eu desmamo mais. Não, entraste assim com a cara baixinha, né, bem baixa, acanhado, porque tu está vendo que tu não és assim, um codurista com muita energia, és tímido. Não, eu sou, eu sou tímido, eu sou tímido, assim, mas quando estou no palco, sou outra pessoa, vira o bicho de santa cabeça. É só que tu dizes quando estou em palco, não me faz lembrar aqui, quando estou em parco. Não, 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 sem, sem coisa. Sem comentários. Ok, sem comentários. Tá, tá fixo. Podemos ouvir uma das tuas músicas, boas? Podemos, é o que, é o Birinau, que está batendo aí, o pessoal lá em casa sabe disso. Ok, quero ouvir. Ah, tipo. Batei por ver o Mangolé a tocar, aí se não maia nesse beat, tiro os três, um ponto pra gamec, cabeça erguida, caminha em frente, nesta competição tu és fraco, fala baixo, gato no saco. E aí, é aquela. Esta, peraí, esta é a tua, eu sei que esta música é um sucesso, é bonita, vocês têm um videoclip, já tocou aqui, gostei, sim, senhor. Agora, conta-me só, há uma, há uma, será que há uma novidade? Assim que vem, tá, depois de superar esta? Tem, tem, tem muitas músicas. Então, apresenta-me aqui uma que tu achas que pode superar esta, esta pra mim é sucesso. Vamos lá, vamos ver se consegues me convencer a mim e os que estão lá em casa também. Tipo, essa aqui é, é tipo, o novo estilo que estás a fazer agora, o Douro Dance. Ok. Falando nisso, canta um bocadinho e vamos tocar um bocadinho nesse assunto que ele tem aqui, o novo estilo que estás a fazer. Há coisas agora que estão a invadir o mercado, mas não há um mercado que está a invadir o nosso mercado. Nós já passamos pela fase dos caboverdianos que cantavam e nós dançávamos. Já passamos da fase dos americanos que cantavam rap e nós dançávamos. Já passamos a fase dos brasileiros e nós dançávamos. Agora, nós estamos a dançar o que é nosso, estamos a consumir o que é nosso. Mas nos últimos tempos, estamos a ser invadidos por uma nova vibe. Está vindo da África do Sul. Vamos tocar hoje nesse assunto. Mas solta essa tua. A música ganhou audiência com o S no beat e o toque que se. Para quem não sabe, ouve bem e deixa o beat te bater bem. Se hoje em dia a tua cantar assim é porque a lírica já tá assim bem. Não vou querer dar de moral porque o que eu falo vai mais além. Hoje eu canto desde pequeno, vou vos falar. Eu não tenho medo de caber até o cunene. Você pode escrever que vão dançar mesmo. E se esquecer os meus brada, os mais torrados e eu vou deixar-me. Nunca é minha família boa, você pode escrever que eu sou boa pessoa. Yeah, yeah, eu gostei. Há uma coisa, estamos na ponta final. Há uma coisa muito importante que eu vou te dizer. Estás de parabéns, sabes que é porque tu tens dicção. Tu sabes expressar. Tu falas, as pessoas compreendem aquilo que estás a dizer. Há muitos escuduristas que vêm e que a gente não percebe o que estão a falar. E falam uma palavra atrás da outra, tudo a correr e nada assim se entende. É que é o colégio. O colégio. Júcia Mábia, ensina muito bem. Quem, quem? Júcia Mábia, o colégio de Júcia Mábia. Eu estou colégio, tu queres mandar o charalte já? É para mandar o charalte para todos os dirigentes de Júcia Mábia. Ali, 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 vai mandar o charalte. Vai mandar o charalte agora ali, para ali. Eu posso mandar já todos? Já estás a mandar? Mande o charalte para todo o colégio de Júcia Mábia, todo o pessoal do Pedalé, isso é Rua do Jango, os mais torrados, Abad Charme, vocês que serão o meu pai, Zeca, minha mãe, Joaquina, a ensina o Bete, os meus prêmios, meus irmãos, estão comigo. Na casa. Na casa. Saiu bem. Olha, foi bom, foi bom ter aqui. Eu ainda volto a dizer que gostei. Gostei da forma em que tu te expressas. Só mais achar um charalte. Fala, fala. A minha cota Málie é uma cota que me dá muita garra, sempre fala, amor, pô, tu nunca desista. Ok. Yeah. Em Portugal, no Brasil, fora do país, os teus amigos, as famílias... Todos que me conhecem, a minha família, ela tem uma família na Espanha. Olha, eles estão a ver na Espanha. É, desse momento ela veio, chegou ontem... Oh, já está cá. Já está cá. Mas manda, que ela fica mais emocionada. Ela vai dizer, ah, quando eu estive lá, não consegui, agora aqui, consegues mandar charalte. É, charalte para ela, todas as minhas teias, os meus teios. É pá, estou convosco na Espanha. Está bem. Tu fazes-me lembrar um sobrinho meu que está no Brasil, o Kelly. O Kelly. O Kelly. Sempre, sempre, sempre... Sempre a subir! Guiça. Bateu.